Opa, se senta não, eu tenho Socorro, sumiu atrás de mim, cara Vem pra mim, vem pra mim Tô vendo a mão não Ah, velho, eu tô sem a arma nenhuma Olha aqui, caindo aqui, ó Já foi, passei o relo Vá com varpo Como que é aquela música lá? Vá com varpo? Inimigo Eu não Eu gostei dessa música Eu achei que era tio Vou pegar uma arma, velho Ó o cara em minha frente aqui, ó Mandrake, me ajuda Mandrake, Mandrake Vua Mandrake, vua Mandrake Vua Mandrake Eita, o cara não tinha bala Por isso que ele não atirou, me ajuda aqui Vamo pegar a missão aqui Tá aqui, ó Eu sou da leste, cheguei Mas tô saindo fora Peguei, peguei, peguei Era o palhaço, era o palhaço O moleque matei o palhaço Que os jogos comecem, otário Confirmado Capotou o cara Aqui, 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 ó Tem colete, tem colete Tem colete Tá escuro, velho Mano Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá E tem cara lá, hein Tem, ó, eu tô de doze, mano Porque a minha Arma aqui acabou a barra Calma, dá uma esperada Calma, dá uma esperada, dá uma esperada, calma Tem que clicar, tem cara fora, acabou de sair Contrato atualizado, novo objetivo identificado Clica lá, clica lá, vai que eu dou curva Vem, 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 rápido, rápido Vem, 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 rápido, rápido Pô, notório, vai lá, cara Vem logo, notório Tem um cara atrás de mim, me ajuda, me ajuda Calma aí, tô pegando aqui, pô É uma missão Tá, tem um cara atrás de mim aqui Nossa, tem vários, velho Ai, ai Matei um Ai, meu Deus Meu Deus, tem um caminhão tentando me atropelar, monitor Tem cinquenta ainda ativos Vem pro inimigo Mano, me ajuda aqui, tem um caminhão tentando me atropelar de ré, velho Mano, tô com dezoito bala, velho Nossa, esse modo é muito insano Nossa, essa me salvou Rápido, tem um zumbi Calma, ó O Notorious, parece que não tá me ouvindo, velho Cê tá ouvindo ele, Notorious O quê? Pô, parece que tem cara aí, você é pegadoso Pera aí Ah, tá, eu não cheguei a ver É, tá lá, não tá ouvindo Ele chegou, não vê Ele chegou, não vê Tá louca Tá louca, né Tá ouvindo isso aí Tá piga Mano do céu Mano, eu não vi nem o que que aconteceu É, ele só atacou o bagulho E ensarrou nós dois, pergando Ai, que delícia Vem Notorious pra cá Olha a pedra Eita, pega Calma, calma Fala baixo Tem coletinha, galera Eita Eita, não Fica dentro, fica dentro Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Mira aqui, mira aqui Fica na tática Fica na tática Fica na tática 433 Boa Eita, abri sem querer Tem cara no telhado Não? Tá maluco? Não Aí, entrou, entrou Aí, outro Boa, 433, 433, relax Relaxa, relaxa, relaxa 433, vambora Vai Vai Nada, 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 nada Tá aí embaixo Alguém, viu? Só tô escutando Ah, tá ali, ó Marcos Inimigo Inimigo ou zumbi? Só tá escutando aqui, ó Marcos Cachorro, engasgado Entendido Vou te dar a cover, Mandrake Vou te dar a cover, Mandrake Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo ao caminho O meu fico O meu fico O meu fico A doze de fogo é roubada, velho A doze de fogo é roubada, velho A doze de fogo é roubada, velho Quase matei Ô Mandrake, nessa casa aí tem um cara Tá miado Já era pra nós? Poxa É não Poxa, por que que tá mostrando o Valderney? Quem quer ver o Valderney, velho? E aí, na esquerda o Valderney Toma Valderney Não Não, voltei Ah mano, perdi pra geografia, de novo Acabei de voltar, já tô voltando de novo Eu também Perdi pra geografia Ah, o cara vai pegar o bagulho porque eu morri e me matei, tá ligado? O cara só deu um puladinho atrás das minhas costas, tá ligado? Salve Salve rapaziada Vim pedir pra você que gostou do vídeo Deixar seu like e aqui no campo dos comentários o que achou do vídeo e do canal Beleza? Compartilha Se inscreve no canal Dá aquela amorazinha Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau